O que nós fizemos agora na imersão quântica na floresta, como eu previa, seria um ambiente de muita cura, seria um ambiente muito profundo. E eu falei para as pessoas que o que eu queria fazer era um resgate energético, era um resgate da vibração original das pessoas, e era ajudar as pessoas a redirecionar o seu campo vibracional, ou seja, elas serem mais amigas de si próprias, elas serem menos autodestrutivas, elas serem menos negativas, elas saírem do campo da vitimização. Então, o que aconteceu foi realmente espetacular, nós tivemos uma experiência extremamente profunda, eu criei uma vivência, o que eu chamei de diálogo quântico com as células, que foi uma vivência muito profunda, onde as pessoas, em posição fetal, elas ouvia as outras pessoas, cada uma das pessoas sussurrando no seu ouvido, lembrando de quem elas eram. E eu falava, quando nós abrimos o trabalho da imersão quântica na floresta, eu falava da importância de você ter um estilo de vida que contribua com o crescimento e a proteção dos seus telômeros. Se você não sabe o que é telômero, os telômeros são exatamente aquelas terminações dos cromossomos, que parecem, elas parecem como se fossem ali aquele... A gente pode comparar o telômero com um cadarço de sapato. No final do cadarço do sapato, tem aquela partezinha que aperta no final, que segura aquele tubuzinho. Boa noite, doutor Renato. Que segura para que ele não desfie. Então, os telômeros têm esse papel. Ele vai proteger o nosso DNA genético. Ele também é feito de um material associado ao DNA, mas não é o DNA genético. Ele tem um processo de proteção. E toda vez que as células se dividem, se a pessoa tem um estilo de vida agressivo, onde ela se alimenta mal, onde ela não se cuida, onde ela vive num ambiente de estresse, ela tende a encurtar os seus telômeros. Encurtamento de telômeros significa pouca longevidade e qualidade de vida ruim. A pessoa é suscetível a muita doença. E aí, a grande questão que eu falei para as pessoas é que os telômeros... O que é que os telômeros... O que é que você pode fazer para agradar os telômeros? É você acordar com alegria, por exemplo. É você acordar na vibração da gratidão. É você se alimentar com alimentos orgânicos, com alimentos sem venenos. É você reduzir os medicamentos químicos ao ponto de você não precisar mais, não depender deles, como é o meu caso. Onde você vai usar isso, não é emergência, não é uma situação emergencial, mas nunca mais ficar dependendo todo dia, tendo que tomar medicamentos químicos que são agressivos, que faz parte de toda uma lógica depreciativa do nosso corpo, porque é uma indústria voltada para manter você doente. Então, o que é que destrói os telômeros? Então, um deles, o que é que encurta os telômeros? O que é que fragiliza esse processo de divisão celular? Chega ao ponto que é como se o cadastro do sapato, aquela parte terminal, se ela se desgasta, o cadastro fica esgaçado. Então, é exatamente aí onde a pessoa vai perdendo não só tempo de vida, mas vida sem qualidade. Então, está muito claro, nesse livro aqui, que foi o livro que eu apresentei lá, O Segredo Está nos Telômeros, que é exatamente um livro da Elissa Eppel e Elizabeth Blackburn, que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, falando exatamente de uma receita para manter a juventude e viver mais e melhor. Então, isso foi o que nós aprofundamos na imersão quântica na natureza. E aí, o que acontece é que nós buscamos motivar as pessoas, hoje eu gravei até um rio falando sobre isso, sobre a questão de você manter a sua vibração elevada.